Então, por que dar a alimentação na volta do passeio e não antes? As pessoas têm essa parada do eu vou dar antes para o cachorro descer e cagar na rua. Meu, isso é uma cagada. Por quê? Vocês já ouviram falar aí de cavalo que morre de torção gástrica? Com o cachorro acontece igual. Então, se você dá o alimento e o cachorro não deu tempo de fazer a digestão do alimento ele pode ter uma torção gástrica. Ou seja, aquele cachorro pode morrer na sua mão. Tipo, não é por uma questão. Aí a gente vai trabalhar na parte comportamental que é deslocamento. O que é o deslocamento? O natural do cachorro é isso aqui. Então, ele vai se deslocar. Então, ele vai norte, sul, leste, oeste. Aí ele vai em busca de caça. O que é a caça? Seria o enriquecimento ambiental. Tá? Então, a gente pode pôr aqui caça igual a EA. Aí ele vai em busca da caça. Aí ele come. Depois ele dorme. Esse é um processo natural de um cachorro. Se você não dá... Se você entra com a comida aqui é como se eu falasse que o 3 vem na frente do 1 para um matemático. Aí ele vai falar meu Deus do céu, esse cara é muito louco. Tá usando muita coisa errada. Não tem como. O 3 é o 3. E antes do 3 vem o 1 e depois vem o 2. O 4 vem o 1 e depois vem o 1 e depois vem o 2 e depois vem o 1 e depois vem o outro. Obrigado.